O cara... Aquele helicóptero do cara seria perfeito pra mim Que arma sua aí, seu bosta Que arma que é essa, hein? Eu não tenho bala pra essa arma, mas eu preciso usar ela porque tem missão Precisava de um veículo, velho Acho que todo mundo precisa desestressar um pouco Eu tô aqui, eu não amo as pessoas neste momento Nós vamos mudar de assunto É a hora da festa! Uhuuu! Eu conheço o bracão O seu bosta Eu estou fazendo aqui Eu vou sair por aqui Eu estou com você Euo eu tenho que pegar Eu sou um acessão Eu não estou fazendo aqui Eu quero pegar Eu quero te dar barrigo Eu vou ajudar a jogar Eu vou gastar um trí bisexual Vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. Eles deram uma arma nova pra experimentar aqui como a tal de uma arma de energia. Ela é uma sniper. Cheiro de pneu queimado, carburador furado. O X9 foi torrado. Eu quero contenção do lado. Tem tira no miolo e meu fuzil tá destravado. Eu vou. O que tá acontecendo aí? O que tá falando aí dele? Vai, Daniela, vem jogar. Ah, meu Deus. Acerta esse tiro, Danilo. Já que não dá pra matar com aquela arma, eu mato com outra. Você morreu, meu irmão. Sou covarde mesmo. Sou covarde. Eu vou. Agora que eu morrer aqui. É o Kampas. É o Kampas. Do you know Kampas? It's me. It's me, Kampas. Tá um Kampas. Não me xinga de cringe. Já tava assando marshmallow nesse Kampan. Chega de Kampas. Vamos morrer. Vamos morrer. Aí, ó. Tá vendo? Nem só de Kampas vive o homem. Agora eu vou morrer mesmo. Tô com 20 de vida. O que que você tá me xingando aí? Para de me xingar. Nem só de ser xingado. Peraí, peraí. Que tem gente me vendo. Mas por que que secou esse rio aqui? Tem um rio seco. Calma aí, gente. Um por vez, né? Esse barulho que eu tô ouvindo tem mais alguém tentando atirar com a Armid'Energia. Armid'Energia faz um barulho enorme, mano. Muito louco o barulho que ela faz. O cara pula quando ele toma um tiro. É mó da hora. Pô, KS. Ah, errei, velho. Fica voando aí nesse balão, seu bosta. Trouxa. Muito trouxa. Trouxa mais. Nossa, olha isso, velho. Eu tô muito bem armado, cara. Como sei. Geralmente é nessas horas nos jogos no Fortnite que eu morro. Quando eu olho pro meu inventário e falo, putz, agora tá bom. Eu morro. É, é, é... É nessas horas que eu morro. É meio que regra. Eu vou, trio, melhorou bastante a condição aqui, cara. Melhorou tanto que eu tô até matando bastante gente, cara. Comi uns quatro pau. Fé que o inimigo cai. Nossa, eu nunca mantei dois caras tão rápidos em sequência, assim. Um tiro pra cada. Ai, que delícia. Fala na minha cara. Fala, fala. 170 de dano. E essa porra de tanque chato demais. É, o tanque é chatão. Eu grudei o cano da 12 nas costas do cara, mano, antes de eu começar a atirar. Me diga o que eu sou. Um verme. Eu sou um verme. É só 100 gigas. Uhuuu! Ha-ha! Ah! Matei muito nessa partida, cara! Ganhei a partida, cara! Ganhei a partida solo, velho! Que louco, mano! Nossa, mas eu joguei bastante essa partida, apesar de eu realmente não era bot, mas não eram os caras que acertavam muito tiro também!